...fica no ranking das Américas. É, independente do... Fallen! Inclusive ela tava em vigésimo primeiro. Beleza, velho. Olha lá, tem uns clutch, cara. E olha o 4x2, tá ligado? Quando a gente perde round assim, a gente reclama, mas olha esse round aí de arte e Fallen. Duas kills pra um, uma pro outro. Vai ficar bonito, já pensou? Os dois terminam duas kills cada um, eu só quero ganhar um round. O 11x4 pode vir. Olha o luck, eu só quero ganhar o round. Beleza, vamos. 11x4 aqui. Que partida do arte, hein, velho? Olha, o arte tá aí. 22x11, velho. Nossa senhora.